Bem-vindo ao nosso canal, Olinto e Rafaela Cicloturismo. A gente está aqui na Chapada Diamantina, na casa da Cris e do Leão, e a gente vai deixar o nosso motorhome aqui, para sair só de bicicleta para uma nova aventura pelo sertão do Nordeste. Vou começar. Hoje a gente vai falar nesse vídeo como a gente começou os preparativos, mas fica ligado que é uma série, cara. Vai ter um monte de informação sobre como preparar para uma aventura de bicicleta aqui no Brasil. Bom, então vamos nessa, pegar a bicicleta para mostrar para vocês como a gente está organizando as bagagens para essa nova viagem. O Rafa, não está faltando um alforje? Olha só, nesse caso, para essa viagem que a gente vai fazer agora, que é bastante calor, não está faltando não. Na verdade, ele está sobrando, por isso que a gente não vai levar. A gente acomodou as bagagens e viu o que daria para levar em duas bolsas. A gente prefere esse sistema do que o backpacking. No caso, poderíamos tentar colocar tudo sem o bagageiro e tal, mas o alforje é muito mais confortável para você mexer na bagagem. A gente prefere do que o backpacking. E por outro lado, ele pode se tornar super dimensionado, né? Você levar os dois alforjes em determinadas viagens como essa que a gente vai fazer. Então, não está faltando nada, é assim mesmo. Tem gente que acha um pouco estranho, que a bicicleta vai ficar pensa, né? O que eu posso dizer é que eu já tive experiência com isso quando a gente fez o caminho de Santiago. E eu decidi colocar só uma alforje atrás e a bolsa de guidão. E foi muito legal, porque teve até algumas vezes que teve que empurrar a bicicleta, você não tem nada te atrapalhando, né? Muitas vezes quando você está com os dois alforjes, você tem que empurrar a sua perna, fica batendo um alforje, além de bater no pedal. Então, isso já ajuda. E outra coisa é que você não fica com um volume a mais, que é desnecessário, né? Você acomoda tudo num volume só e fica mais fácil de você tirar da bicicleta, de saber onde estão as coisas. Então, eu recomendo, assim, se você vai com pouca bagagem, levar só um alforje colocado no bagageiro. Você não acha que ela fica a pensa para um lado? Então, quando você sobe a primeira vez na bicicleta assim, você pode sentir alguma coisa diferente, mas é a mesma coisa quando você está acostumado a pedalar sem alforje, você coloca o alforje, ou então você coloca uma bolsa de guidão pesada, ou guidão fica super estranho de você manusear. E aí, no primeiro dia de viagem, você já veste a bicicleta, né? Eu gosto de pensar assim, você entra na bicicleta e aí você já se acostuma com esse peso fora do eixo, na verdade, ele está com mais peso de um lado que do outro, mas você mesmo se equilibra nisso. Eu não senti, não achei ruim não, eu achei muito bom, na verdade. Então, na verdade, eu achei muito legal essa ideia da Rafa de usar só um alforje. Eu mesmo nunca fiz esse sistema, mas eu sempre com viagem grande, com lugar frio, que tinha que carregar muito equipamento. Mas agora, meu, Nordeste Brasileiro é quente pra caramba, então você não precisa da maior parte das coisas, você só precisa carregar a água. E a gente vai passar pra você dessa série, quais foram as nossas soluções e ver se esse troço vai dar certo ou não, né, Rafa? É verdade, vamos tentar ver aí, eu acho que principalmente isso que o Elinto falou da água, né? A gente não está com todos os suportes disponíveis aqui, e vamos ver como que a gente vai se virar. O que você está fazendo aí, Elinto? Ah, está fazendo o cálculo aqui, distribuição do peso, quanto vai pesar e tudo mais. Já deu mais de cinco aqui, ó. Ó, 15,70 deu a minha bicicleta. A bicicleta da Rafa, ela, é, porque aqui já tem as ferramentas, tem algumas peças de reposição e tudo mais. A bicicleta da Rafa, que está vazia, só com algumas bolsas, isso aqui, deu 15,08, né? Aí tem o equipamento eletrônico, que não é pouco, cara. O equipamento eletrônico, meu, ficou muito pesado. 4,755. Depois tem o All Forge meu, só com equipamento seco, sem comida, sem combustível, nada dessas coisas. Deu 5,645. O da Rafa, também sem comida, 4,905. Depois vem os isolantes térmicos, mais algumas coisas para acampar ali, e o 2,060. Mas tem que ver o seguinte, só o All Forge, ele pesa 820 gramas. Então, quando você estiver calculando as vantagens e desvantagens que você pretende fazer a sua viagem, você tem que computar, não só o que se carrega, mas o peso morto da própria bagagem. Tipo, essa bolsinha aqui, ela tem um peso. Essa aqui também tem um peso, tem toda uma estrutura. O All Forge em si tem um peso. E se fosse, assim, para uma região fria, que a gente tem que levar muita roupa, a gente já está com metade da roupa. Então, mais ou menos aqui, eu desconsiderei a roupa que a gente vai usar amanhã, né? Que é uma camiseta, um short e um sapato, né? O resto está tudo aqui. Ô, Linto, mas eu acho que essa conta do equipamento eletrônico aí está meio falsificada, hein? Por quê? Porque você pesou em duas vezes. Um é só o peso da bolsa de guidão e o outro é tudo o resto. Eu acho que dá quase 10 quilos, hein? Mas será que é? Ah, é, bolsa de guidão, é verdade. A bolsa de guidão está cheia de equipamento eletrônico. Eu esqueci. Então, na verdade, é 3,820 mais 4,755. Aí você faz a conta, aí vai aparecer a conta aqui. É um absurdo, cara. Isso aqui é tudo para fazer vídeo para vocês, cara. Espero que vocês gostem, quiser que fique bom, né? É, se gostou, deixa o seu like aí que ajuda a gente. É, então. É. 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 É.